Se fores ao Alentejo, vai, 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 vai Não te esqueças, dá-lhe um beijo, ai, 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 ai O mar deixou o Alentejo, de onde trouxe canções de ouro Mas volta a matar saudades nas ondas do trigo loiro Mas volta a matar saudades nas ondas do trigo loiro Se fores ao Alentejo, vai, 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 vai Não te esqueças, dá-lhe um beijo, ai, 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 ai O sol, o sol e a brasa à terra A fecundar as espigas Assombradas as inheiras, na dolência das cantigas Assombradas as inheiras, na dolência das cantigas Se fores ao Alentejo, vai, 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 vai Não te esqueças, dá-lhe um beijo, ai, 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 ai Nas capelas e nos montes Há sorrisos de brancura Onde fala a voz de Deus, na voz da calma e da alvura Onde fala a voz de Deus, na voz da calma e da alvura Se fores ao Alentejo, vai, 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 vai Não te esqueças, dá-lhe um beijo, ai, 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 ai Se fores ao Alentejo, vai, 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 vai Não te esqueças Alentejo Alentejo